Bem, hoje, como sabem, eu tenho uma cachorrinha, sério, eu tô muito feliz, hi hi, vai ser a luz da minha vida, adoro ela, vai ser, uhul, ai, eu tô muito, nossa, é o melhor, sei lá, Foi o melhor dia, querem ouvir a história? Ah, bem, tudo começou, que a mamãe estava pesquisando pra encontrar uma cita pra mim, é uma raça, ela achou uma mulher que a cita dela teve filha, sabe como é que é, engravidou, Aí, ela achou uma linda cachorrinha baquete luna, aí, quando eu ganhei ela, assim, ela disse que era outro dia Então, eu fiquei meio assim, esperando, esperando, ai eu fiquei tão assim, uhul, foi muito legal, minha vida do céu Foi um dia muito bom Bem, essa história Aconteceu Um dia muito bom